Olá a todos! Hoje vamos falar de uma verdadeira lenda da música mundial. Belry Gibb. Esse artista fantástico, magnífico, maravilhoso e o melhor de todos os tempos. Vamos ao vídeo! Belry Gibb, nascido em 1º de setembro de 1946 em Douglas, Ilha de Main, é um artista conhecido por suas músicas que resistem ao tempo e por seu incrível talento de composição. Ele é mais conhecido por ser um dos membros fundadores dos Bee Gees, uma das bandas mais influentes e marcante da história da música. Belry e seus irmãos gêmeos, Maurice e Robin, começaram a cantar juntos no final dos anos 50, quando ainda moravam em Manchester, Inglaterra. Quando se mudaram para a Austrália no início dos anos 60, a banda começou a ganhar destaque, eventualmente conquistando o mundo com suas harmonias impressionantes e canções pegajosas. O estilo musical dos Bee Gees mudou ao longo dos anos, mas seu som distintivo e reconhecível sempre foi guiado pela voz única de Belry. Ele era o principal compositor da banda e escreveu alguns dos maiores sucessos da história da música, incluindo Staying Alive, How Deep Is Your Love, Night Fever e Modere Alwaman. A influência dos Bee Gees na música pop é inegável, e Belry Gibb é o último membro sobrevivente do grupo original. Ele continuou a se apresentar e compor, tanto com os Bee Gees quanto como artista solo, tendo lançado seu último álbum Greenfields, The Gibb Brothers Song Bowl, volume 1, em 2021, que conta com regravações de sucessos dos Bee Gees em parceria com artistas country. Belry Gibb é um ícone da música, e sua contribuição para o mundo da música é inestimável. Ele deixou um legado que continua a inspirar artistas de todo o mundo, e sua música é amada por gerações. Sua habilidade como compositor e seu talento vocal inigualável ajudaram a moldar a música pop de sua época e continuarão a inspirar futuras gerações de artistas. Belry Gibb é um verdadeiro tesouro da música e uma lenda viva. Além de seu trabalho com os Bee Gees, Belry Gibb também colaborou com diversos outros artistas ao longo de sua carreira. Ele escreveu e produziu músicas para artistas como Barbra Streisand, Dolly Parton, Dana Rossi, Celine Dion e muitos outros. Seu talento de composição e produção musical é admirado por muitos no ramo da música. Belry Gibb também recebeu inúmeras honrarias ao longo de sua carreira, incluindo o título de comandante da Ordem do Império Britânico em 2002, bem como a entrada no Rock and Roll Hall fame como membro dos Bee Gees em 1997. Em 2015, ele também recebeu o Prêmio Ivor Novelo por Contribuição Especial para a Música. Além de seu trabalho na música, Belry Gibb também é conhecido por seu apoio à caridade e a causas filantrópicas. Ele e sua esposa, Linda, são apoiadores ativos de diversas organizações beneficentes, incluindo a Diabetes UK, a Save the Children e a Music for Relief. Mesmo após décadas de carreira e inúmeros prêmios, Belry Gibb ainda continua a se apresentar e compor. Sua música continua a inspirar fãs de todo o mundo, e ele é um verdadeiro tesouro da música pop. Sua contribuição para a música é inegável, e ele é um dos maiores artistas de todos os tempos. Belry Gibb é um artista que transcende gerações e gêneros musicais. Sua música influenciou uma variedade de artistas em diferentes gêneros, incluindo o pop, o rock, o R&B e o country. Ele é conhecido por sua habilidade em escrever músicas que falam diretamente ao coração do ouvinte, e sua voz emocional e poderosa é uma das mais distintivas e reconhecíveis da música. O sucesso dos B.D.s nos anos 70 foi tão grande que eles se tornaram uma das bandas mais populares de todos os tempos. Eles foram um dos poucos artistas a terem hits número um em três décadas diferentes, e seus álbuns venderam milhões de cópias em todo o mundo. E mesmo após o fim dos B.D.s, a carreira de Belry Gibb continuou a florescer, com seus projetos solo e colaborações com outros artistas. Belry Gibb é também um artista que valoriza a tradição. Sua música é inspirada em influências musicais de diferentes épocas, e ele é um defensor da preservação e continuidade da música popular. Em uma época em que a música é frequentemente descartável e efêmera, Belry Gibb continua a escrever músicas que ressoam com o público e se mantêm relevantes com o tempo. Sua contribuição para a música pop é incomparável, e ele é um verdadeiro ícone da música. Sua habilidade em compor músicas inesquecíveis e sua voz emocional e única o tornam um dos artistas mais amados e respeitados da história da música. Belry Gibb deixou um legado que continuará a inspirar gerações futuras de músicos e fãs da música em todo o mundo. Com toda a sinceridade, Belry Gibb é o melhor de todos os tempos. O que ele fez não é brincadeira. O que ele fez é coisa de gente grande. O que ele fez é coisa de gênio. O que ele fez é coisa da música? Obrigado.